Procurando um chapéu novo e bonito para o seu personagem? Então confere o Menko.trade, o serviço de trocas de Team 432 que é rápido, fácil e seguro. Confira! Menko.trade E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui em Badwater com a galerinha bacana lá, tá vendo? Pessoal gente boa me olhando. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, não muito, mas um pouquinho só, porque eu comprei um desses, um Market Garner pra mim, tá vendo? Pra quem não sabe, essa é aquela pá que quando você dá Rocket Jump e bate na pessoa enquanto você tá no ar, ela dá um crit. E o que eu tenho começado a fazer é tentar usar esse item direito, porque o meu tempo inteiro jogando Team Fortress 2 eu nunca consegui usar bem. E só mostrar pra vocês como é que ele tá. aqui, eu já consegui matar três pessoas, tá vendo ali, saltos explosivos fatais, quer dizer, mortes enquanto eu tava pulando. Três pessoas fazendo isso, de dar o Rocket Jump e bater. E eu vou tentar, sempre que eu tiver oportunidade nas partidas agora, dar um Rocket Jump e tentar acertar com isso, e eu realmente preciso treinar isso aqui pra ficar melhor. É uma coisa das minhas habilidades de Soldier que eu não sei fazer direito. Deixa eu ver se eu consigo pular... Opa! Demoman aqui. Deixa eu ver se eu consigo pular no Medic ali. Ah! Não consegui. Poxa vida! Pulei errado. É aquele Medic que vai morrer ali. Vamos recuar, pegar a vida. Aí a gente tenta de novo outra vez. Mas é isso, eu vou meio que fazer uma série no canal aqui em busca do Market Garner porque pra mim é uma coisa difícil de fazer e eu quero aprender como funciona. Tem uma Sentry, ou tinha uma Sentry ali em algum lugar. E eu acho que, além, é lógico, de praticar bem meus Rocket Jumps, essa é a última barreira que eu tenho pra minha habilidade de Soldier. Hoje eu passei errado ali. E eu acho que vai ser uma desculpa interessante pra eu aprender a dar Rocket Jump direito. Tá, parece que eles não têm Teleporter e nós estamos atropelando eles. Ah! Eles têm um Teleporter ali, pelo que parece. É, então eles têm. Ok, é. Passei reto pelo time deles e não consegui fazer nada. Olha o Spy Scout ali no fundo, picaretão. Mas é isso que eu vou fazer, tá, pessoal? Vamos ver se eu consigo pegar algum aqui nesse vídeo. Eu não sei se vai dar certo, mas vale a pena tentar sempre. Ah, temos um Magic aqui com o Uber, o Teleporter caiu, certo. É, não, pulei errado aqui, não deu certo. Ai, meu Deus, deixa eu voltar aqui porque eu não quero morrer. Nossa, quantos Demoman eles têm? Tá louco! O Magic ainda está com o Uber. É, acho que eu quero subir aqui, ajudar a pegar esse Scout. O Engineer não saiu ali como eu pensei que ele fosse sair, poxa vida. Ah, tem uma Sentry aqui, vamos destruir ela. Vixe, vixe! Meu Deus do céu! O Cebolinha do Clibi está esperto comigo. Pô, mas está sem graça isso aqui, time vermelho! Defende aí, pô! Tá louco, gente? Até desbloqueou uma conquista, mano? É o Pep's Man falando aqui que até desbloqueou uma conquista, assim? Qual é, galera? Vocês conseguem ir melhor do que isso? Vamos lá, gente, vamos lá. Pular aqui, pronto. Cheguei no time agora. Agora é o último ponto, mas se for nesse ritmo eu não vou conseguir fazer nada. Porque a hora que eu chegar lá já vai ter acabado. Demoman jogando. Deixa eu ver se o Magic me cura um pouco aqui em cima. Valeu, Magic. Tá, deixa eu tentar aqui agora. Esse Soldier... Ah, se protegeu na hora certa, marvado. Tá, deixa eu... Sai... Olha o Pyro! Ah, desviou! Que raiva! Pô... Mas vocês podem ver que a teoria da coisa eu já estou entendendo como funciona, hein? É só um pouco mais de prática que me falta. Deixa eu tentar pular aqui... Ah! Poxa, vida, Soldier! Ainda bem que eu tinha o Magic aqui ajudando. O Spy vai tentar me dar um backstab, mas não vai conseguir não. Tá, vamos subir ali de novo, tentar isso aqui. Vou subir aqui outra vez. Ah, agora não tinha ninguém saindo. Nossa, mas meu time atropelou os cara, hein? Poxa, Soldier! Tinha que estar um pouquinho mais pra frente, hein? Olha o Spy tentando dar backstab no meu Magic de novo. Vamos deixar não. Vixe, meu Deus, apareceu um Pyro de algum lugar. O Magic deles está defendendo sozinho. Nossa, o cara segurou o carrinho. A gente ganhou, afinal das contas, é. E eu quase consegui, hein, gente? Foi por pouco. Vamos ver como é que a gente se sai na defesa. Talvez a gente tenha mais oportunidade de fazer isso. Mas é, eu quase consegui. E uma coisa que tem me ajudado bastante é entender que quando você dá Rocket Jump você tem que soltar o W e ficar segurando o Ctrl. Eu já falei isso, eu já meio que tento praticar isso, mas é um mau costume que eu tenho, às vezes, de não segurar o Ctrl e de ficar segurando o W e eu tenho que parar com isso. Então, eu imagino que fazendo esses exercícios assim eu consiga acabar com esse meu mau hábito. Soldado 1, 2, 1 aqui. Beleza, não vou pegar a munição do Engineer. Beleza, Heavy é uma coisa maravilhosa, eu adoro Heavy, muito lindinhos. Mas, se continuar desse jeito o time inimigo não vai conseguir fazer nada, tá louco. E deixa eu aproveitar e ver se eu estou gravando. Estou ok, beleza. Vamos lá, o Switch aqui me olhando, belezinha de Pyro, a gente tem o Magic. Eu acho que vou esperar um tempo para eles saírem do spawn. Aí eu vou dar um Rocket Jump e tentar pegar alguém, quer ver? Ah, Demon Man fugiu ali. Eles saíram com o Uber. Ah, barvado Capitão Juji me atrapalhando ali. Ui! Ok, Air Shot, um Air Shot, beleza. Tudo bem. Não consegui matar ele, mas acertei um Air Shot. Pelo menos ele não conseguiu perseguir a gente. Vixe, Heavy de Kits. Ai, pulei errado. Oh, meu Deus, morri. Nossa, que partida frenética, meu. A Chibs deve estar incomodada aqui. Eu estou mó eufórico. Ela tentando ler as coisinhas dela. Não estou, meu bem. Ela está aqui gesticulando para mim. Então, tudo bem. O Cebolinha do clipe. PC te lavou e eu eleio iShot. Hahaha. Belezinha. Eu adoro esse pessoal que encarna um personagem e realmente consegue fazer a brincadeira funcionar. É engraçado. Vamos pegar essa vida aqui. E tem gente no carrinho ali, ó. Ah, eu acertei o Crit. Vocês viram? Vocês viram? Pena que era um Heavy e ele não morreu, mas eu acertei o Crit. Consegui, tá vendo? Valeu. Valeu. Não vai contar na minha arma estranha, mas não tem problema. Eu acertei. Eu consegui. Se fosse qualquer outra classe, se ele estivesse com um pouquinho menos de vida, eu tinha matado. Vamos lá. A única coisa ruim é que, tipo, jogando assim eu meio que perco um pouco da minha eficácia como Soldier. Ah, quase. Porque eu fico tentando fazer isso, tá vendo? E me mato. Eu poderia estar usando o Rocket Jumper, que é aquele lança-foguetes de treino, né? Mas eu quero conseguir matar as pessoas. Para poder ser minimamente útil para o meu time. Tá, tá cheio de gente. Vixe, tá cheio de gente aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu consigo pular aqui. Pegar! Ah! Se eu tivesse batido um pouco antes. Eu tinha batido aquele Soldier lá no ar. Agora eu vou fazer isso. Ah! Errei! Ah! O Capitão Juji tá de olho em mim. Tá só olhando eu errar as coisas. Ele me descreveu o quê? Mas é, é bom porque eu preciso praticar isso. Eu tenho que aprender a fazer isso. E se vocês sabem fazer isso, deixem dicas nos comentários, eu aprecio bastante. Porque, como vocês podem ver, eu preciso. Eu acho que a teoria da coisa, eu entendi como funciona já. Mas agora é realmente praticar e treinar e fazer acontecer. Olha o Soldier tentando pular aqui. Não! Haha! Cebolinha do Clemy! Toma essa! Segundo airshot nele, hein? Tá, vamos ver se eu consigo pegar o Demo! Ah! Quase! Acertei! Jossa! Jossa! Por pouco vocês viram. Eu preciso fazer isso mais porque é emocionante mesmo. É mó legal. E assim, eu sei que eu posso ficar brincando, zoando, porque meu time tá segurando isso aqui tranquilamente. Se a gente tivesse tendo dificuldade, eu ia estar sendo mais conservador nos meus Rocket Jumps. Um Scout gordo ali, o Capitão Juji de Pyro só esperando para refletir as biroscas. Deixa eu ficar aqui no cantinho que eu acho que é mais seguro por enquanto. Vou pular para lá para onde está o Magic. Ele tá com o Uber. Isso aqui é um Spy, hein? Não, não é. Vamos ver quem que tá andando por aqui. Tem gente aqui embaixo. Será que eu consigo pegar o Juji? Vamos ver, vamos ver. Ah! Deixa eu sair daqui, senão vai dar ruim. Ainda bem que... Ô Jossa! Morreu o Quarty! Eu ia falar, ainda bem que o Quarty tá vivo ainda. Ah, não tinha ninguém ali. Poxa! Tá, mas a gente tem outro Magic aqui que tá vivo. Como é que eu morri em um tiro para esse Scout aí? Será que eu ouvi um Headshot ao mesmo tempo? Bizarro isso. Mas é, estou começando a ficar para trás no Score por causa da palhaçada toda, mas estou me divertindo. É, acho que eu tomei um Headshot do Mr. Kachumbi e depois um tiro do Scout ali. Deve ter sido isso. Vou pegar um Teleporter aqui. Parece que tem um Spy andando aí na base. Deixa ele. Ele não é um grande problema, não. Tá, e vamos ver aqui. O Heavy é nosso, ok. Vai ter um Scout chegando. Pobre Scout. Ah, quase! O Juju mal sabe o perigo que ele corria. Mal sabe. Se ele tivesse um pouquinho, vai para cá. Não tinha acertado, hein? Pepe Sman saindo aí. O Spy sapando o Teleporter. Ih, Engineer! Não sobe no Teleporter, não! Engineer! Engineer tomou um Telefrag! Pobre Engineer! O pessoal tem que aprender que não pode tirar o Sapper em cima, porque é isso que os Spy querem fazer. Mas é bom que ainda tem o Teleporter aqui, olha. Deixa eu ver se eu consigo. Ah! Jossa! Pobre Engineer! Podia ter dado para trás um pouquinho. Ok, eles capturaram. Agora eu estou ficando com medo, hein? Porque eles tiraram a nossa base lá. Estão avançando. Está ficando perigoso isso aqui. Ih, ali o pessoal empurrando o carrinho. É, agora está ficando perigoso. Agora está ficando perigoso, querida. Eu não posso mais ficar zoando, brincando aqui de tentar pegar os caras no ar. Vamos brincar de pegar os caras no ar. Vamos, vamos, vamos! Ah! Oh, Jossa! Bom, matei ele. Não foi com o crítico, mas matei ele pelo menos. Tudo bem! Hahaha! Escrevi ali, susto! Hahaha! Figurinho, Mr. Cachumba! E olha, eu já acertei um já, essa partida. Não matei o Heavy, mas acertei. Já dei airshot. Foi uma boa partida, hein, gente? Pelo amor de Deus! Eu queria matar alguém com essa arma aqui, birosca. Poxa vida! Deve ser legal. Vamos lá, vamos lá. Meu time conseguiu avançar. É, aqui não vai ter ninguém agora. Talvez eu consiga pular aqui e pegar... Ah! Ah! Pô, Magic! Sai daqui! O Juji só esperando para jogar a Flare ou refletir. Obrigado, Magic! Salvou minha vida! Muito obrigado! Ele está com o Crits. Vamos ver se ele solta em mim. O Pyro... Ah, o Jossa! Achei que ia conseguir acertar ele no ar. Esse Magic está segurando tanto esse Uber de Crits. Eu estou vendo ele morrer com ele. Ah! Um punhado de gente! Eu não peguei ninguém, meu! Pelo amor de Deus! Ai! 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 Eu não sei se eu me matei. Mas eu estou tentando. Vocês estão vendo que eu estou tentando. Ah! É mó legal isso. Mas a gente vai ganhar isso aqui. Bom, se bem que tem alguém no carrinho e meu time não está defendendo. É capaz deles conseguirem. Não, agora o Heavy chegou ali. Segurou. Vamos lá, time. Não deixe eles ficarem à toa assim não. Um punhado de gente ali. Ah! Acho que eu demorei muito para bater. Se eu tivesse batido antes, acho que eu tinha matado o Engineer. Vai, time azul! Captura esse ponto, time azul! Tem gente no carrinho. Captura que essa partida está legal. Eu quero ter mais tempo para poder ficar brincando. Vai! Soltaram o Uber. Mas eles têm que chegar no carrinho. Isso! Vai, time azul! Vai, time azul! Ae! Boa! Vou até vim por aqui porque aí eu já pego os cara aqui desse lado. Esse aqui é o Spy. Isso foi um Dead Ringer. Opa! Olha só o Soldier aí de Direct Hit! Tomar cuidado, porque eu estou com pouca vida agora. Oi! 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 O Uber ainda! Meu Deus do céu! O Joss, eu estou em uma situação péssima aqui! É! Não tinha para onde correr ali. Vamos ver. Quem sabe no último ponto eu não consiga acertar uma pá. Vamos ver. Acho que o Cebolinha... Acho que o Cebolinha do Clim... O pessoal falou... O professor não está gravando? Não! Deixa eu ver se eu estou gravando. Estou! Estou gravando sim! Mas vamos ver. Quem sabe agora no último ponto eu consiga acertar alguém na pá. Vamos ver. O Juj! Só olhou pra cima! O Juj! Boa, Juj! Está esperto! O Capitão Juj... Como sempre! Será que eu consigo dar um Rocket Jab e pular? Olha o Magic... Ah! Valeu o Good Guy Rancy! Joga muito, hein? Opa, pulei errado! E o complicado é que, como tem essa barreira aqui, eu não posso pular muito neles, isso é um impedimento. Vou fazer um spam ali no Capitão Juge. Deixa eu ver o que está rolando aqui. Ah, o Sniper ali de olho em mim! Deixa eu sair daqui porque os caras estão espertos. Vou voltar para pegar essa vidona que tem aqui e vou lá no Dispenser do Engineer para pegar um pouco de munição que eu estou ficando sem. Opa! Ah, o Pyro ali, ele está me olhando, não vou conseguir pegar ele assim não. Oh, Shiro Egg, marvado! Eu até quero que eles dominem esse mezanino aí porque eu consigo pular debaixo neles. É interessante jogar tentando fazer essas macaquices porque meio que te força a pensar de um jeito que você não está acostumado. E aí até perder a partida pode acabar se transformando em uma coisa divertida e interessante. Se você perder nas circunstâncias certas, é lógico. Certo, acho que eu quero subir aqui. É, eles têm um Teleporter ali, está vendo? Ah, o Engineer tirou, o Engineer safado, mas eu ainda quero subir aqui. Ah, eles têm uma Sentry nível 3, poxa vida! E se ele conseguir puxar essa Sentry aí vai ser tenso. É, mas olha, 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 primeiro vídeo vocês verem, acho que eu estou com o score ruim assim em Jornal de Soldier. Mas não é problema, eu estou me divertindo. É legal isso aqui. Mas agora, nem realmente nesse setor eu acho que eu não vou conseguir. Melhor eu jogar direito mesmo e contribuir para o time do que ficar zoando. Olha lá, acabei de falar e já estou tentando outra vez. Meu Deus, eu não tenho jeito mesmo, é muito bacana fazer isso. Olha o bicho vídeo. Vixe, o Capitão Juice mudou para Heavy aí, está atropelando. Ainda bem que a gente tem o Pepsman aqui de Engineer. A gente tem Magic, temos dois Engineers, isso vai ser bom. Dá para segurar isso aqui por 5 minutos ainda, se continuar assim. E eu preciso aprender a dar esse pulo que o pessoal dá ali. Então, vamos chegando aqui. O Scout safado que tinha me matado. Um Pepsman falando, ufa, ainda bem que não é 5 da tarde. O Pepsman deve ter algum compromisso hoje à tarde. Comédia. É um Spy aqui. O que esse Spy está fazendo ali, será? Vou subir aqui. Não tem Sentry ali ainda. Não, deixa ele descer daqui porque o Juji está ali. Deixa eu voltar para pegar a vida, deixa o Magic curar o pessoal que é mais útil. E vamos tentar buscar aqui um pouco de munição. Boa, matamos o Juji, que é a maior ameaça. Não, ainda não é minha hora de brilhar. Ai meu Deus, tomei o Headshot! Esse Scout aqui está me preocupando também. Vou tentar buscar essa vidinha aqui e pular fora. Ah, valeu, good guy, Rancy! Deixa eu vir no Dispenser aqui me curar. Vou pegar a vidinha aqui. Vamos lá. Não, ninguém aqui. Vixe, eles têm uma Sentry aqui no cantinho. Nossa senhora, quase morri ali nessa brincadeira. Ai meu Deus! Deixa eu voltar aqui. Com a Sentry deles ali vai ser difícil pular. Vamos ver, o Sniper jogou mijo em nós. Ah, consegui! Eu sabia que ele ia estar naquela janela. Consegui, consegui. Ai, que beleza. Morri, mas tudo bem, eu consegui. E essa vai para uma compilação que eu vou fazer daqui a sei lá, dois anos. Quando eu tiver bastante kill de Market Guardian. Ai, que legal, mano. Que da hora. Spy de Pyro. Ai, muito bom. Ah, como é legal fazer isso! É quase, quase... Na verdade, eu acho que é melhor do que acertar um airshot aí. Porque tipo, acertar um airshot é da hora. E eu estou preso aqui agora. Olha o Sniper mirando! Ai meu Deus! Porque assim, acho que vou tentar pular ali com o Magic. Será que eu consigo fazer isso sem morrer? Oi! Consigo, ok. Porque acertar airshot é da hora, mas é muito mais difícil, eu acho, acertar Market Guardian assim. É muito show! Ai, estou até feliz! Que legal, mano! Estou louco, professor. Estou escurando a minha Spencer. Olha o Spy Xarope aqui. Morreu. Está o Scout aqui, Xaropudo também. Ah, tem gente ali, olha. Vamos tentar de novo! Ah, peguei o crit! Matei! Ah! Ah! Que barulho é esse, professor? Meu Deus do céu! Já estou até prevendo os comentários. Mas que... Que jogada aí, gente! Que jogada 10! Ah! 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 Não sei! O Heavy lá eu não matei, mas... Mas... É muito bom! Não consegui o crit! Então, assim, foram três acertos desse e um kill que eu consegui. Então, acho que foi um sucesso já essa partida, hein? Já estou satisfeito! Ah! O Chimps está só olhando o meu escândalo aqui, meu Deus do céu! Ai, ai! Mas é tão divertido fazer isso, mano! Que coisa legal que é! Não sei como é que eu sobrevivi até então no Team Fortress, viu? Sem nunca ter tentado aprender a fazer isso direito. Eu acho que, tipo... Provavelmente eu nunca tentei fazer isso antes, porque eu não tinha a skill necessária. É capaz que seja por isso. E agora que eu estou um pouco melhor de Soldier, consigo pular um pouquinho melhor e tudo mais, é que eu acho que realmente é a hora certa para isso. Mas não sei, eu tinha um colega que sabia fazer isso muito bem e ele não jogava muito bem de Soldier em geral. Então, não sei. Não sei. Mas é, vocês vão ver. Nos próximos gameplay ao vivo aí e tal, eu vou estar muito melhor já matando outros caras. Que nem o pessoal que aparece na EX Television, vocês vão ver. Enfim, foi uma boa, muito boa partida. Deixa eu me suicidar aqui. Espero que vocês tenham curtido. Aguardem vocês para a próxima, pessoal. Até mais. E falou. Inscreva-se. 3 Trata. 3 4 5 4 7 2 8 7